Brasil e Venezuela mantêm relações diplomáticas desde 1842 e, em 1905, demarcaram suas fronteiras. O Brasil compartilha com a Venezuela sua terceira maior fronteira terrestre. Você acompanha imagens ao vivo do presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, acompanhado da primeira-dama Cília Flores de Maduro. Eles sobem a rampa do Palácio do Planalto. O presidente Lula e a primeira-dama Janja da Silva aguardam os dois no Palácio. O presidente cumprimenta o líder da Venezuela e a primeira-dama Cília Flores de Maduro. O fluxo comercial entre Brasil e Venezuela atingiu seu ápice em 2012, quando as trocas comerciais chegaram ao patamar de quase 6 bilhões de dólares. Agora, eles tiram a foto oficial e entram no Palácio do Planalto. Está prevista uma cerimônia de assinatura de atos entre Brasil e Venezuela. E, posteriormente, o governo brasileiro vai oferecer um almoço ao presidente da Venezuela e à primeira-dama no Palácio do Itamaraty. Eles vão se reunir, primeiramente uma reunião privada e, depois, uma reunião ampliada com as equipes dos dois governos. E, por volta do meio-dia e meia, está prevista uma cerimônia de assinatura de atos entre os dois países. Para responder ao crescente fluxo de migrantes e refugiados venezuelanos que ingressaram no Brasil, o país estabeleceu em 2018 a Operação Acolhida, resposta humanitária para a questão. É uma força-tarefa composta por governo, sociedade civil e organismos internacionais sob liderança governamental. Os migrantes e refugiados venezuelanos que ingressaram em território brasileiro e se apresentaram a autoridades migratórias foram documentados como residentes temporários ou solicitantes de refúgio. Agora, eles sobem a rampa em direção ao gabinete presidencial. Você acompanhou ao vivo a recepção dada pelo presidente Lula ao presidente venezuelano, Nicolás Maduro, que visita oficialmente o Brasil. Eles agora se reúnem para tratar da agenda entre os dois países vizinhos. Daqui a pouco a gente volta com mais informações. Obrigada pela companhia e até a próxima.